Olá, bom dia! Hoje vamos tratar de um assunto ligado à porteira para dentro das propriedades rurais, mas que tem tudo a ver com o alimento que é consumido todos os dias na cidade. É o sistema de plantio direto, aplicado em 9 milhões de hectares da nossa agricultura brasileira. O método permite o plantio sobre a vegetação existente, e quem ganha é o solo, a natureza, a saúde e o bolso do produtor rural. Em Santa Catarina, temos o plantio direto na produção de grãos e na produção de hortaliças e frutas. Onde tem mato, tem capina, certo? Que nada! Estamos caminhando por ele em pleno fechamento de safra do chuchu. A resistência é um ato que as pessoas têm, porque eles ainda têm na cabeça deles que o mato rouba força. Então tu tem que explicar para eles que o mato não rouba força. O mato está ali, desde o momento que tu roça, que tu limpa ele, ele devolve tudo que... A única coisa que rouba força nesse sistema é o próprio chuchu que tu vende. Esse sai para fora, isso é exportado, né? O que fica aqui dentro não rouba. Ele volta de novo, entra no sistema, entra no ciclo ali das plantas e ele volta tudo para ali de novo. A dupla mato alto e hortaliças já é sucesso. Eu não gostava de ver mato, na realidade. Eu dar herbicida, né? E agora, quando a senhora olha assim? Nossa, eu sou até mais quase para ter mato que eles. Eles são o marido, Edésio, e o filho, Josué. Junto, eles tocam essa propriedade em Antônio Carlos, município catarinense, colonizado por alemães, em 1830, que deixou como maior legado a força para realizar o trabalho no campo. A agricultura já vem de família, né? O que o pai era, na época, trabalhava com fumo, milho, cana. E depois... O senhor tinha quantos anos, quando o senhor já acompanhava aí? Ah, uns 10, 12 anos. Gostava? Gostava. Aí a gente, depois que ele morreu, a gente começou a entrar em hortaliça. E de olho no aumento da produtividade. O mato fica. O eliminado foi o herbicida. No verão, a gente chegava a passar 4, 5 vezes herbicida para acabar com o mato. Hoje a gente dá valor porque protege o solo e a gente vê muita diferença, por exemplo, de muito calor. Aqui é mais fresquinho. A mudança por aqui começou há 16 anos, quando Edésio fez a transição do plantio convencional para o SPDH, Sistema de Plantio Direto em Hortaliça. E como é que era aqui antes? Antes aqui era tudo chão limpo, só no barro mesmo, passar a herbicida, não ficava nada dentro. Aí a gente foi conhecer o sistema, onde a gente viu que propriamente não seria isso para fazer, porque as terras estavam em decadência e nós tínhamos que tomar uma atitude. E a atitude foi essa, fazer planta de cobertura. Quando o senhor fala em decadência, o que era? Não estava cultivando? Não bem? Produzindo menos, produzindo menos. Estava cada ano produzindo menos devido às doenças e a terra que entrou muito em colapso por causa do excesso de agrotóxico. Tu mata muitos micronutrientes, tu queima matéria orgânica. Quando não tem palhada, tu queima matéria orgânica. O sol vem, queima matéria orgânica e a terra fica uma terra crua quase. Pobre, né? Pobre. Aí foi que a gente começou a fazer esse sistema, né? O convite foi da EPAGRE, que apresentou uma conta simples, 70% a 80% menos uso de agrotóxico, mais saúde para o solo e plantas. O resultado elimina cerca de 35% as perdas na produção. O sistema de plantio direto de hortaliças é um processo de transição agroecológica, né? Ela vai sair de uma agricultura convencional, onde usa todos os insumos, né? Adubo, rápida solubilização, agrotóxicos, usa muita mão de obra, máquinas. E ela vai transitando para um sistema que usa menos agrotóxico, menos adubos, porque o solo vai ser um reservatório de muitas melhorias que todo esse sistema desenvolve dentro da lavoura. E o mato passa a ser respeitado como plantas de cobertura. A gente daí descobriu um capim aqui, que é o capim papuã, que é uma planta nativa daqui, que foi a planta de cobertura que a gente usa, onde a gente não precisa nem comprar a semente. Ela faz todo o ciclo sozinho, nasce, morre e sem passar a herbicida. E a gente foi trabalhando em cima disso, até que hoje nós estamos num sistema de fazer 20 toneladas de palha seca por hectare, que é uma quantidade muito grande. O adubo verde protege o terreno para depois formar a palhada para o plantio direto. Essa é uma planta que todo mundo chama de invasora. Para o nosso serviço aqui, ela não serviria porque ela tem pouca matéria seca quando ela se decompõe. Ao contrário dessa aqui, que quando a gente junta e dá uma deitadinha nela, ela vai cobrir todo o solo. Essa outra vai junto. Porém, ela tem pólen e néctar que vai abrigar insetos predadores que vão se alimentar dessa estrutura dela e vai servir de abrigo. Então, a gente fala que elas fazem um serviço conjunto. E a produção, dá mais? Dá. No começo, a gente colhia de 3 a 5 mil caixas. E depois começou a ir para 7, 8 e ano passado chegou a ser surpreendente 10 mil caixas. A produção aumentou de uns 30 toneladas para 100 toneladas. Ano? Ano. Diminuindo a quantidade de adubo, a gente aplicou tudo em micro adubação. Antigamente, a gente chegava ali, jogava uma quantidade enorme, a planta comia um pouquinho, o resto ia embora. Então, a gente só aplica aquilo que a planta vai comer. A gente tem um sistema de fazer a leitura de folha. Aí, tu sabe como é que a planta está precisando ou não do adubação. Então, assim, hoje não se perde praticamente nada. A propriedade é referência técnica nas lavouras de estudos da cultura do chuchu. Cerca de 300 pessoas, só este ano, passaram por aqui para entender como funciona o SPDH. Tanta fama também motivou Josué a estudar agronomia. Hoje, uma motivação minha é justamente poder difundir essas técnicas para outros agricultores. Porque eu acompanhei aqui no meu pai desde o começo, né? Eu vi o quanto que isso evoluiu, o quanto que ajudou no trabalho dele, o quanto que aumentou a produtividade. Então, eu sei que isso na prática é realmente viável, não porque eu aprendi na universidade. Então, eu tenho certeza do que eu vou estar passando para frente. Então, isso vai ser muito gratificante poder passar esse conhecimento. O sistema de plantio direto em hortaliças está presente em cerca de mil propriedades rurais catarinenses. E para comprovar a evolução do solo com o sistema, análises estão sendo feitas por pesquisadores da UFSC. Você vai ver que esse método também é eficaz para proteger a terra em períodos de seca. É de comer com os olhos. O encontro com a pitaia foi há seis anos. Novidade para o produtor rural que aprendeu a plantar com o pai há 50 anos. Plantando cana, mandioca, banana, essas coisas aí. Pitaia, naquela época, nem sabia falar, né? Nem sabia naquele tempo, isso era um cactinho no mato. A fruta exótica tem o sabor suave. Da flor até o fruto, são exatamente 30 dias de cultivo durante o verão. E esse sistema, apesar de que a gente não consegue perceber muita diferença visual, ele favorece o consciente. Porque ao degustar... Docinha. A gente sabe que é um produto rico em nutrientes e muito mais saudável. A pitaia que você compra no mercado, ela não tem gosto, sabe por quê? Porque ela é colhida verde. Então quando você come a pitaia na roça, ela é doce, ela é doce e doce. A pitaia mudou a vida financeira do produtor. Aí surgiu a pitaia ali, daí foi uma boa opção, para a gente ter uma renda no verão. E o senhor plantou nessa parte de cá, por quê? Nessa parte mais alta aqui? Porque é um terreno que não dava nada, é um terreno muito seco, né? Uma terra muito fraca, né? E a pitaia é uma coisa que dá em qualquer lugar. Então eu plantei a pitaia porque é uma coisa que não precisa tanta chuva também, não precisa tanta água, né? Ela dá em terreno seco, terreno fraco, né? Só que esse solo também mudou. Passou pela transição do SPDH e hoje produz até 12 toneladas de pitaia por ano. Então isso aí foi uma ideia que começou ali com o Edésio, né? E a gente vê que dá resultado, né? Antônio e Edésio são praticamente vizinhos em Antônio Carlos. Os dois receberam uma equipe da UFSC, que realiza pesquisas na área da agroecologia, com ênfase no SPDH. Como eu já venho da agricultura familiar, né? Meus tios também trabalham com o SPDH já há 13 anos. Eu decidi continuar na pós-gradação para ter um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de embasamento, me especializar nessa área para poder promover e melhorar cada vez mais, tanto na propriedade deles como no município, na região sul do país também. Ele foi com outros estudantes e o professor colocar a mão na terra. Hoje a enxada é permitida aqui. Ela vai auxiliar na retirada de amostras do solo em pontos diferentes para avaliar a quantidade de carbono na cultura do SPDH. Quanto mais carbono, mais qualidade do solo. A principal ferramenta que nós temos hoje para reduzir essas consequências climáticas é sequestrar carbono, manter esse carbono no solo. Uma vez no solo, o carbono é importante para a parte química, então favorece o aumento da CTC do solo, ou seja, retenção de nutrientes, segurar esses nutrientes no solo. Biologicamente falando, é vida. É fonte de alimento para os micro-organismos no solo. E aí nós temos também a parte física do solo. Então, quanto mais estruturado, quanto melhor a porosidade desse solo, maior a difusão de oxigênio para dentro do solo e, consequentemente, também favorece o desenvolvimento radicular das plantas. Com o tempo, a tendência é que a matéria orgânica incorpore também nas camadas mais profundas. Da lavoura para o laboratório, estamos no NEPER, Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Agroecologia, no campus da UFSC de Florianópolis. Aqui no laboratório, as amostras devem ser secas, então, secar a 40, 45 graus no máximo. Elas foram moídas e elas já estão prontas, então, para se fazer análise. Uma solução é preparada? É nela que o solo entrará em contato. À medida que o carbono oxida, acontece uma variação da cor. A coloração, você disse que já dá para indicar alguma coisa. Aquele solo ali está rico em carbono? Aquele solo ali, ele não está tão rico em carbono, não. O que a corzinha fica como? Ela fica um pouco mais esverdeada, né? Aquela ali está um tom um pouco mais marrom, né? Se tem mais carbono, ela já vai tendendo para o esverdeado. Ali precisa trabalhar um pouco mais ainda? Naquele solo ali precisa trabalhar um pouco mais ainda. Para verificar a concentração de carbono por amostra, é feito o procedimento chamado titulação. Um indicador é adicionado e todas as amostras ficam com a mesma cor. Uma a uma é testada. A amostra vai reagindo a conta-gotas. No caso dessa, quase encheu o frasco para virada de cor. Olha! Isso está feita a mágica. Que mágico! Em resumo... Isso aqui, o que seria? Sem nada de carbono, que nem solo tem, com pouco carbono e com muito carbono. As alterações, elas começam a acontecer desde o início, né? Só que no começo, essas alterações, elas são bem lentas, né? Então, o produtor também tem que ter persistência para permanecer nesse sistema, né? Mas a partir do momento que o produtor não revolve mais o solo, não faz aquela incorporação da biomassa vegetal, né? Mantém ela em superfície, ele já vai começar a perceber alguns benefícios, como a maior retenção de água, então o solo protegido, ele aquece menos, né? Com incidência dos raios solares, perde menos água por evaporação, né? Então, ele já consegue, já começa a manter mais umidade no solo. E aí, quando temos períodos de estiagem, né? As solos, né? As culturas que estão nesse sistema de manejo, tendem a resistir um pouco mais, né? Essa escassez de chuva do que um solo, por exemplo, que é revolvido constantemente e que as perdas de água, por exemplo, são mais rápidas, né? Efeitos comprovados cientificamente e que direcionam para um novo caminho. Esse, cada vez mais, tem se tornado o principal caminho, principalmente no que envolve essas questões, né? De melhora da saúde dos próprios agricultores, porque a gente vê muito a evasão dos jovens, né? Da agricultura, muito por um trabalho convencional mais pesado, né? O nosso município, principalmente a nossa região aqui, né? A Grande Florianópolis, o Alto Vale, é um município muito montanhoso, então o uso de mecanização é reduzido. Então, tem que ser mais manual. Então, acho que o SPDH, ele diminui essa força, esse trabalho manual e faz com que os jovens cada vez mais possam continuar, dar continuidade nesse processo nas propriedades dos pais. O sistema de plantio direto tem avançado em Santa Catarina, tanto que está sendo aplicado em áreas de grande produção de grãos. Nas reportagens produzidas aqui pelo Agro Saúde e Cooperação, nos deparamos com ótimos exemplos dessa prática em diversas regiões do Estado. O plantio direto consiste em semear ou plantar diretamente sobre a palha ou restos de outra cultura agrícola. Não tem a necessidade de revolvimento do solo. A técnica agrícola traz diversos benefícios para a produção de alimentos e para o meio ambiente. No Centro de Treinamento da EPAG, em Chapecó, há mais de 10 anos, jovens agricultores recebem orientações práticas sobre o sistema de plantio direto de hortaliças. O trabalho de capacitação é uma forma da juventude interessada manter a sucessão do campo. Isso é feito sempre que você começa um trabalho do sistema SPDH com a família. Então, você tem que saber que condição está essa gleba, onde vai ser trabalho, o sistema de plantio direto de hortaliças, em termos de qualidade do solo. Então, nós temos que avaliar que situação está esse solo para saber as interferências que nós temos que fazer, para que nós tenhamos uma planta mais equilibrada, uma planta com saúde, que certamente a cultura superior econômica que vem nessa área terá sucesso. O sistema é utilizado com sucesso na produção de grãos em grande escala. Um exemplo fica em Faxinal dos Guedes, na propriedade da família Alécio. A propriedade trabalha com a chamada agricultura regenerativa. E os produtores rurais de várias regiões vêm aqui para a troca de experiências. O cultivo de trigo e soja segue os princípios do plantio direto. O resultado da boa produtividade começa debaixo da terra. Tem uma gama muito grande de micro-organismos aí trabalhando. A gente fala muito que a grande diversidade de vida da terra, ela está abaixo do solo, não acima. Tem um universo que a gente desconhece totalmente em termos de microbiologia. Isso é fabuloso. Mas eles estão aí trabalhando, nutrindo, sequestrando carbono. As raízes fazem isso, internalizam o carbono. A planta envia exudato que seria o alimento para a microbiologia. Uma parte desse alimento elas utilizam para a multiplicação delas, outra parte fica estocado em forma de carbono estável no solo, conferindo ao solo agregados físicos de alta qualidade. É um sistema, quando trabalha em conjunto, uma coisa ajuda a outra e todos saem bem no final. Inclusive nós. O plantio direto se mostrou eficiente no Brasil desde que foi introduzido nas lavouras por aqui, no início da década de 70, mas exige paciência do agricultor. Há alguns anos atrás, uns 20 a 30 anos atrás, o agricultor arava o solo, gradeava e tinha uma pulverização do solo, ou seja, chovia, o solo ia embora. Com isso aí começou o seu plantio direto e teve uma grande melhora na questão física e química do solo. E isso são benéficos à natureza, né? E quem ganha isso é o agricultor. Entre tantos benefícios do sistema, está também a redução na aplicação de defensivos químicos. Em campos novos, onde mais se produz grãos em Santa Catarina, um projeto da EPAGRE já mostrou os primeiros resultados. Então nos últimos dois anos do projeto, nós conseguimos reduzir de três aplicações de herbicidas que os agricultores normalmente fazem para uma aplicação, ou seja, aquela aplicação aos 40 dias após a emergência da cultura. Então nós conseguimos, além das vantagens ambientais, menos impacto ambiental, a gente conseguiu reduzir o custo de produção. Na parte de fungicidas, nós conseguimos reduzir, por exemplo, num ano de quatro aplicações de fungicida para uma aplicação de fungicida. Estamos em Chapadão do Lageado, município do Alto Vale do Itajaí. Seu dalvino plantou cebola a vida toda, mas há poucos anos, com a ajuda dos técnicos da cooperativa, decidiu apostar na rotação de culturas, utilizando o sistema de plantio direto. E havia a opção de uma renda a mais no trigo, porque ela é uma cultura de inverno, e com isso você já tem muita palhada no solo, que protege muito bem contra a erosão. E a soja tem um bom resultado na palhada de trigo, e isso fez com que a gente investisse nesta área. Seu dalvino ganhou na agregação de valor e na qualidade do solo, que não tem mais erosão. E ainda, ele retém a umidade necessária para as plantas e o desenvolvimento de nutrientes e micro-organismos. Um manejo que atende as necessidades das culturas agrícolas e da própria terra. Porque cada cultura tem uma exigência em termos de nutrientes de solo, e também cada cultura tem doenças ou pragas que acometem ela. Então a rotação de cultura entre épocas, ou mesmo da mesma época, é importante para isso, para quebrar o ciclo de pragas, doenças e mesmo ervas aninhas. E também o resíduo, a palhada, depois da colheita, também são palhadas diferentes, que fazem com que ocorra uma maior cobertura do solo para a cultura seguinte ou não. Seu dalvino reconhece que no passado o solo agrícola sofreu, mas com as novas tecnologias e manejo sustentável, a fertilidade do solo e a biodiversidade vão resultar em cultivos mais saudáveis e produtivos. Hoje nós temos fungos, bactérias, por exemplo, na soja, que extraem o nitrogênio do ar e injetam na soja. E já está se andando com tecnologias para extrair fósforo. E daqui a pouco entra a tecnologia do potássio, que já tem algumas bactérias. Ciência e agricultura andam junto, e está avançando muito rápido agora. E eu estou muito otimista com essa parte da tecnologia, com fungos e bactérias, para a renovação do nosso solo. O plantio direto é uma técnica agrícola sustentável, que oferece benefícios tanto para os agricultores, quanto para o meio ambiente, contribuindo para uma produção de alimentos mais eficiente e ecologicamente responsável. Plantio direto, apalhada, proteção do solo, umidade, retenção da água, proteção da planta, a lavoura plantada em cima do verde. Nos Estados Unidos, estão pagando para os produtores realizarem o plantio direto. Aqui nós fazemos isto. Fazemos isto com uma qualidade extraordinária. Temos muito para perfeiçoar, porém, fazemos já há muito tempo esta coisa fundamental da agricultura conservacionista. O bom e correto plantio direto. Plantar com a palhada, protegendo o nosso solo, a nossa lavoura e o nosso dinheiro. Parabéns, plantio direto na cabeça. Tejom, obrigada. E você, para rever essa e outras reportagens, acesse o nosso portal, ndemais.com.br barra agro e confira as novidades, os podcasts e tudo o que envolve o agronegócio catarinense. No próximo episódio, vamos mostrar a riqueza que vem do mar em Santa Catarina. No próximo Agro Saúde e Cooperação, vamos te contar as histórias dos fazendeiros do mar. Em 24 anos, eu não me arrependo de ter investido no marisco. Comunidades que apostaram e ajudaram a transformar o Estado no maior produtor nacional de moluscos. Um título conquistado de forma coletiva, entre governo, universidades e o suor do maricultor. Uma cadeia que traz renda e riqueza para o catarinense. Exemplo de sustentabilidade para o país e saúde para o consumidor. A principal vantagem é realmente a gente estar pertinho de um produto tão fresco desse. Então, até a próxima semana. Feliz domingo! Feliz domingo!